Há quatro anos aqui no Suzano Shopping, o Aquazero vai dar aquele trato que você merece aí no seu carro. Todo mundo gosta de cuidar do carro, né, Gabriele? Conta um pouquinho dos seus trabalhos aqui. Bom, vamos lá. A Aquazero, ela tá aqui há quatro anos dentro do Suzano Shopping. Antes nós ficávamos lá no fundo, mudamos pra cá e a gente oferece diversos serviços. Então, desde aquela limpeza mais básica que você tá acostumado a fazer em lava rápido, até serviços mais específicos, higienização interna, limpeza de ar-condicionado, limpeza técnica de motor, que só a gente aqui em Suzano faz com limpeza ecológica. Nós trabalhamos também com vitrificação, limpeza de sofá, diversos serviços pra oferecer pra vocês. Olha só, não é só carro não, o seu sofá tem vez aqui, vai ficar bonitão na sua sala. Então vem aqui pra Aquazero dentro do Suzano Shopping e deixe seu carro ou a sua casa, ó, um brinco! Preview Preview Preview